Essa descentralização... Eu vou interromper um minutinho aqui, porque essas perguntas foram todas feitas no depoimento anterior. Se nós formos aproveitar, então estamos aqui, estamos aproveitando na prática. Estou concluindo, excelência, só lembrar a vossa excelência que as testemunhas que o Ministério Público arrolou também eram comuns e o Ministério Público teve a oportunidade de reforçar alguns pontos que entendia ser da sua... Desde o início desse depoimento, o doutor só fez perguntas que já foram feitas, então peço que você vá para as perguntas complementares. O Ministério Público também, notadamente em relação aos delatores, reforçou e repetiu as minhas perguntas. Pela ordem, o senhor está fazendo referência ao Ministério Público em verídicas. O Ministério Público fez perguntas complementares, efetivamente complementares nos depoimentos. Então, por favor, o senhor faça referências ao Ministério Público que correspondam à realidade dos autos. Estou fazendo a pergunta correta e eu posso trazer um quadro comparativo com as perguntas feitas e houve repetição. Tem perguntas novas para testemunha ou nós estamos aqui só perdendo tempo novamente? Vossa excelência, acho que sempre que a defesa fala há perda de tempo, esse é o problema. Tem perguntas novas, doutor? Eu, às vezes, não tenho tempo para ficar perdendo aqui.